O aplicativo ajuda deficientes visuais a enxergarem o mundo apenas apontando o celular. Já imaginou um deficiente visual poder apontar seu dispositivo móvel para algo e o aparelho conseguir descrever o que é aquilo? A boa notícia é que isso já existe na forma de um aplicativo gratuito. Incrível, né? O Blank2 usa uma tecnologia de reconhecimento de imagem para identificar objetos em 3D. Portanto, você não precisa fotografá-los. É só apontar a câmera que ele reconhece. Ainda em fase beta, teste, o programa é passível de erros. No entanto, ele só verbaliza o objeto quando há 30% de certeza. O aparelho também vibra de acordo com o nível de segurança, aumentando quando a possibilidade é maior. Criado por Joseph Paul Cohen, jovem, PhD pela Universidade de Massachusetts e experiente na área de startups e desenvolvimento de softwares, o Blank2 já está disponível para Android. O que é aquilo que Spin better? O que é que isso já existe? O que é que isso já existe? O que é isso já existe? O que é isso?